EBD Escola Bíblica Dominical, lugar de aprendizado e crescimento espiritual, ambiente propício ao conhecimento, desenvolvimento e fortalecimento da fé. Uma escola de discipulado e evangelismo, imagem, DAO, I2 ou PAI. A Escola Bíblica Dominical, EBD, é uma das atividades mais importantes nas igrejas evangélicas. Trata-se de um momento de aprendizado, reflexão e comunhão entre os irmãos em Cristo, em que se estuda a palavra de Deus de forma mais aprofundada. O ambiente da EBD propicia o desenvolvimento do conhecimento bíblico, a troca de experiências e o fortalecimento da fé. É um lugar onde todos têm a oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia e, consequentemente, sobre Deus, e de se preparar para exercer seus ministérios na igreja e na sociedade. Escola de discipulado. Uma excelente oportunidade para cumprir a ordem de Jesus você encontra frequentando a Escola Bíblica Dominical, pois é um espaço de ensino e aprendizado da palavra de Deus. É também um lugar de convívio com os irmãos em Cristo, o que contribui para a formação de uma comunidade unida e forte. Preparo para exercer ministérios e cumprir a missão de evangelizar. Além disso, a EBD é um meio para a igreja formar discípulos cada vez mais comprometidos com o reino de Deus. Por meio do estudo bíblico, os cristãos são preparados para exercer seus ministérios e cumprirem sua missão de evangelizar, fazer discípulos e transformar vidas. Na Escola Bíblica Dominical há também uma excelente oportunidade para pessoas que ainda não são cristãs conhecerem mais sobre a palavra de Deus e, consequentemente, sobre Jesus Cristo. É um lugar onde elas podem tirar suas dúvidas, refletir sobre questões importantes e se aproximar do evangelho. Formação de discípulos cada vez mais comprometidos com o reino de Deus. Em resumo, a Escola Bíblica Dominical é um lugar de aprendizado, reflexão e comunhão entre os irmãos em Cristo. É um ambiente propício para o desenvolvimento do conhecimento bíblico e para a formação de discípulos cada vez mais comprometidos com o reino de Deus. Que todos os cristãos possam valorizar e participar ativamente da EBD em suas igrejas, contribuindo assim para o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Evangelho, Cultura e Comunicação A sua mídia gospel Notícias do mundo evangélico Opiniões, devocionais, cultos e louvores Bênçãos para você A sua mídiafel A sua mídia gosp